Olha, a polícia prendeu nessa segunda-feira um homem de 23 anos suspeito dos crimes de latrocínio, do crime de latrocínio ocorrido no dia 10 de abril do ano passado. O delegado Arthur César nos enviou um vídeo falando sobre o caso. Acompanhe. A delegacia de homicídios prendeu na manhã de hoje, no bairro do Jacintinho, um homem de 24 anos suspeito de praticar um latrocínio que vitimou um homossexual em abril de 2022. Na ocasião do latrocínio, a vítima teve o seu celular subtraído. Ela foi morta a golpes de faca. Agora, o preso está à disposição da justiça e estará sujeito a uma pena de 20 a 30 anos de prisão. Pois é, fique atento aí a informações, inclusive, sobre esse tipo de crime, né? A colaboração da população é fundamental. Esse denúncio é 181.